Salve galera, tudo bem? Tudo certo? Alô amigos, alô amigas, canal do Fabio Fiderics Finalmente saiu a informação oficial, acabou a novela, acabou o mistério e o SBT vai transmitir os jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca 2024 Ó, tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo, como é que vai ser, como é que serão as transmissões Tem muita coisa pra gente comentar aqui, só vou pedir pra você colaborar com o canal mais uma vez fazendo sua inscrição aí de graça, inscrever-se e deixando seu likezão aí Manda seu joinha porque é muito importante pro crescimento do canal, tá certo galera? Bom, então é isso, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas Olha, ontem, tô gravando esse vídeo na quinta-feira, ontem, quarta-feira, bombou, né? A noite de quarta-feira, eu gravei um vídeo ontem falando que ainda não tinha nada certo mas que poderia a qualquer momento ser divulgada uma informação oficial sobre a negociação do SBT com o Vasco e isso aconteceu na noite da quarta-feira É o seguinte, o SBT vai transmitir então os jogos do Vasco da Gama como mandante São cinco jogos nessa primeira fase Olha, hoje tem jogo, vai transmitir? Hoje não Tô gravando esse vídeo na quinta-feira, hoje tem o time do Vasco contra o Boa Vista a estreia do Vasco na competição Não terá transmissão do SBT, até porque tem a questão comercial, toda a logística, né? Toda a preparação, chamadas, então tava muito em cima da hora, a negociação demorou Você vai lembrar, né? Que foi no sábado que surgiu essa informação através de um repórter da rádio Tupi do Rio de Janeiro Surgiu essa informação e isso ficou, né? Rolando aí, passou o final de semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, só na quarta-feira à noite é que foi confirmada de forma oficial essa negociação Contrato fechado, tudo assinado, bonitinho agora entre SBT e Vasco Vou explicar toda a situação pra você, de repente você não tá muito por dentro do que tá acontecendo Olha, o Campeonato Carioca, quem vende os direitos de transmissão é a empresa Brax E ela é parceira da Band, por isso que a TV Bandeirantes tem os direitos de transmissão do Campeonato Carioca Porém, o Vasco foi o único clube que não fechou com a Brax, não fechou a negociação Portanto, pela lei do mandante, o Vasco pode negociar os seus jogos, né? Os seus jogos com o mandante, com outras empresas E foi isso que aconteceu Primeiro foi a Cazé TV, que fechou com o time do Vasco Portanto, a Cazé vai transmitir os jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca Isso no YouTube A Globo também, nos últimos dias, fechou com o Vasco da Gama Só que esses jogos serão mostrados na TV fechada, ou seja, no Sport TV A princípio, né? Não tem nenhuma informação que a Globo vai fazer em TV aberta Aliás, essas informações são do F5, da Folha de São Paulo, jornalista Gabriel Vacker Então é isso, a banda não pode transmitir os jogos do Vasco Quando o Vasco atuar em casa, quando o jogo tiver como mandante o Vasco da Gama Nem o Golt, né? O canal Golt no YouTube do Antônio Tavis Também comprou o direito de transmissão junto a Brax E não pode transmitir os jogos do Vasco como mandante Então quem pode? O Sport TV, né? Do Grupo Globo A KZTV e a partir de agora o SBT Repito, não vai transmitir o jogo de hoje com boa vista A estreia do Vasco no SBT será na próxima rodada Vasco e Madureira Então serão cinco jogos que o SBT vai fazer do time do Vasco nesse Campeonato Carioca Segundo o Gabriel Vacker, do F5 da Folha de São Paulo, ainda não está definido em termos de narração Qual será a equipe do SBT que vai transmitir? Não tem nada definido Pode ser o Théo José, pode ser o Cléo Machado, pode ser o Luiz Alano Vamos aguardar aí nas próximas horas Deve pintar aí o time, né? A escalação do time do SBT que vai cobrir esses jogos do Vasco da Gama Pode acontecer um rodízio também entre os narradores, né? O pessoal está meio parado no SBT, né? Não tem quase competições para transmitir, né? Acho que já é alguma coisa, né? Pelo menos garantidos cinco jogos do time do Vasco E isso se o Vasco não passar, né? Para as semifinais e para a final, né? Para as finais do Campeonato Carioca Como que o SBT vai pagar o time do Vasco? O que o SBT conseguir com cotas comerciais Metade vai ficar com o time do Vasco Dessa forma, então, que o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão Vai pagar o time do Vasco da Gama nesse acordo Então, vendeu publicidade Metade vai ficar com o Clube Carioca, tá certo? Então, essa é a forma de pagamento Algumas dúvidas Algumas dúvidas com relação a alguns detalhes Por exemplo, nesses cinco jogos Tem um clássico, né? Nesses cinco jogos que o SBT tem direito de transmitir Vai ter um Vasco e Flamengo E aí? O SBT vai transmitir esse jogo Em rede nacional, para todo o país Inclusive para São Paulo Porque a princípio, segundo o F5 da Folha de São Paulo Os jogos serão mostrados Para o Rio de Janeiro E para algumas outras praças Como o Distrito Federal E Belém do Pará São regiões em que o futebol carioca Tem um apelo muito grande Muitos torcedores do Vasco da Gama E de outras equipes do Rio de Janeiro Então, a princípio, o Rio de Janeiro Vai acompanhar esses jogos Brasília, Distrito Federal E mais Belém do Pará Esses jogos podem ser mostrados em outras praças Dependendo aí de negociações Com as afiliadas do SBT pelo Brasil Tá certo? Então, a princípio, não tem transmissão para São Paulo Diferente da Band Ontem eu estava acompanhando pela Band Estava acompanhando pela Band Eu sou do estado de São Paulo E estava acompanhando o jogo do Flamengo Aquela goleada 4x0 contra o Aldax Acompanhei até o 3x0 Porque o jogo estava muito fácil Diferença técnica muito grande do Flamengo Para o Aldax Mas a Band estava fazendo Inclusive teve a estreia do Bebeto como comentarista O Sérgio Maurício estava narrando o jogo O Artisson também comentando E a estreia do Bebeto Como você ficou sabendo aqui no canal também Que o Bebeto seria um dos comentaristas Da TV Bandeirantes Como no canal Golt Nessa partida Flamengo e Aldax O Mauro César Pereira também fez sua estreia Como comentarista Uma outra informação que você acompanhou aqui No canal do Fabio Fiderix Então, são esses detalhes Outras perguntas que muita gente está fazendo Se, por exemplo, o Vasco E isso pode acontecer Normal, o time grande Porque os quatro primeiros da primeira fase Vão para as semifinais Do Campeonato Carioca Se o Vasco chegar às semifinais Se o Vasco chegar às finais Como é que fica a situação? A princípio vai ficar do jeito que está Vai ficar do jeito que está A não ser que aconteça uma negociação especial Nas fases semifinais e finais Porque caso contrário Pelos contratos que tem a Bande Pelo contrato que tem A Bande, só a Bande Como a Gold TV Como tem a Kazé TV Como tem a Globo com o Sport TV E agora o SBT Os jogos que o Vasco for mandante A Bande não terá direito Então digamos aí Semifinal Vasco e Fluminense Primeiro jogo manda no Vasco Segundo jogo manda no Fluminense Mando no Fluminense Transmissão de Bande Transmissão de Gold TV Canal Gold Mando do Vasco Transmissão do SBT Transmissão do Sport TV E da Kazé TV no YouTube Então é assim Pode acontecer Vejam bem Pelo que está aí hoje De repente o Vasco numa final Contra o Botafogo Contra o Fluminense Contra o Flamengo Dois jogos O jogo em que o Vasco for mandante O SBT vai transmitir E o jogo que O Vasco não for o mandante For o visitante A Bande vai transmitir Então pode acontecer De uma finalíssima Com o mando do Vasco Isso é uma hipótese Mas se isso acontecer A Bande pode não transmitir A grande decisão do campeonato Que fica com o SBT Pelo que Temos de acordos Nesse momento Não sei se é possível Alguma composição Para as fases Semifinais e finais Vamos aguardar É bom lembrar que o SBT Ele transmitiu A final do campeonato O Carioca Você vai lembrar 2020 Foi aquela questão A gente estava no início Da crise sanitária A Globo deixou Alguns eventos De lado E o SBT acabou fazendo Aquela final E no Rio de Janeiro Conseguiu uma pontuação Acima dos 30 Mais de 30 pontos De audiência No Rio de Janeiro Também teve uma boa audiência Em São Paulo E dali em diante O SBT começou a ver Com outros olhos O esporte O futebol Vendo que Era importante Poderia ser Um evento Que poderia trazer Bons números de audiência Patrocinadores Dali em diante O SBT começou a investir Mais em futebol E a gente está vendo aí Pode investir um pouquinho mais Que está difícil Para adquirir direitos De transmissão Mas enfim A novela acabou Informações Repito Da coluna F5 Da Folha de São Paulo Do jornalista Gabriel Wacker SBT e Vasco Agora sim Assinaram O contrato Agora é oficial Então Primeira partida Com transmissão do SBT Será Vasco e Madureira Serão 5 jogos Na primeira fase E depois a gente vê Se o Vasco chegar Na série de finais E finais O que pode acontecer O fato é que o SBT Terá sim os direitos De transmitir os jogos Do Vasco Quando o Vasco For o mandante Da partida Tá certo? Aqui no canal do Fabio Fidelix Deixe aí sua opinião O que você acha do SBT Entrando nessa daí Pra Band Não foi muito legal Isso né Quer dizer São várias alternativas né Você tem Band Você tem no Youtube A KZTV Você tem o Golt O canal Golt A Globo comprou os direitos E a princípio Vai exibir Na TV fechada No Sport TV Então Agora Com o Sistema Brasileiro Televisão também Do Homem do Baú Silvio Santos Mais uma alternativa Pra você acompanhar jogos Do Cariocão 2024 Gostou do vídeo? Deixa seu like Curtiu aí? Mais vídeos do canal Achou interessante? Faça a inscrição É de graça Ajude aí Colabore com o canal Inscrever-se Tá certo? Não esquece de ativar o sininho Pra receber os avisos Quando pintar um vídeo novo Tchau